Água, fluxo, força, videz Vida fluidez, suavidade intensa Emoção, subilhão, invasão, nitidez Vida, compaixão, liquidez, liberdade Água que lava, limpa e renova Também destrói, rompe embora A emoção E envolve Como a via flora Também endurece A prisão lhe incomoda Sinais que ficam vão e permanecem Na memória e na história Comando e fortalecendo Lembrando e enriquecendo A emoção Contiga-se de si Música 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 Jesus, a água é rendida, se espalha na vida. Amar na cachoeira, no lago e no rio, é santo e é libertar, libertar é deixar viver, deixar viver, contatar, contatar é elaborar, quando a gente digere a emoção e elabora o que sente, a emoção fluida e liberta. A água revitaliza, energia e desperta. ECO! ECO, 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 adorei! Eu curti! Eu curti! Graças, graças!